Então, como nós tivemos a última palestra lá no encontro de Tioga, foi uma bênção, Deus abençoou o tema sobre a aparência cristã, onde Deus trouxe ali, enriqueceu bastante, e ali foi falado sobre a questão de pírces, a questão de tatuagens e assim por diante. Gente, nessa mesma apostila, porque depois os irmãos vão receber, já está postado lá, acho que não, a próxima vai ser postada lá do grupo, daí você vai perceber, mas foi falado só algumas coisas da apostila. Por quê? Porque aqui nós já falamos, e está incluído aqui também, sobre a questão do quipá, quipá, mitra, quipá, também sobre o clésima, que os irmãos estão lembrados, que nós chamamos de eclésia, então tem aqui também todos esses significados, porém já foi passado, em duas ou três ocasiões atrás. Então não há necessidade de passar aqui para nós, então eu estou separando aqui, e vai sobrar menações. Irmão Marinaldo? Nós vamos falar, não, eu não ia perguntar, mas continua, depois eu passo a pergunta. Tá bom. Nós vamos falar aqui sobre vestimenta, tá, é os dois temas que nós vamos abordar aqui, e uniforme, que é o que faltou para poder disponibilizar a apostila no grupo, amém? Amém. Então vamos lá, ó. Bom, é comum as pessoas vestirem roupas apropriadas, próprias, né, para determinadas ocasiões. Elas põem uniformes para trabalhar, vestem roupas bonitas para passear, e tem roupas até para dormir, pijama, né, e assim por diante. É, você já imaginou que quando vai à igreja deveria ter o mesmo cuidado? Então é uma pergunta, né? Por exemplo, a gente sabe que todo mundo, já está dizendo aqui, que procura as melhores roupas. Tem pessoas que têm o uniforme do trabalho, a roupa, né, do trabalho, porque tem a obrigatoriedade de usar, tem a obrigatoriedade para uma viagem, quem trabalha em certos setores. Mas, para a igreja, né, para servir a Deus, também a gente tem que ter essa preocupação, né, o tipo de vestimento, a forma que nós vamos nos vestir para ir adorar a Deus. Neste raciocínio, pensamento, muitas igrejas, em seus dias de cultos, não representam, né, os interesses de Deus, apenas os interesses individuais e egoístas de cada um, pois mais percebe, parece um desfile de moda, além de constranger aqueles que não têm uma roupa bonita para vestir, né? Então, num ambiente como a nossa igreja, por exemplo, é bem menos, né, porque graças a Deus nós temos a questão do uniforme, aventar o vestimento das irmãs, os uniformes, mas, na maioria, muitas pessoas vão com uma roupa melhor, uma roupa mais bonita, não é assim, diretamente para adorar a Deus, mas, para mostrar a sua condição, a sua possibilidade, ou até mesmo a roupa que vai realçar melhor o seu corpo, né, e com isto, acaba também constrangendo quem não tem condições financeiras de ter uma roupa melhor, não é só a questão financeira, mas é a forma da roupa, o tipo da vestimenta que a pessoa vai usar, e segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz assim, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, ou seja, quando vamos à igreja, devemos nos portar perante Deus, de forma que Ele venha a se agradar de nós, como um todo, internamente, de coração sincero, e por que não, externamente também, afinal, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né, então, da mesma forma que se porta, a gente ouve muitas pessoas usarem, né, desse exemplo, é, a roupa, né, a saia vai ali embaixo, mas o coração é podro, mas o, o, não ajuda ninguém, né, não coopera com ninguém, do que adianta usar a roupona, a saiona, de crente, de vontade interna, né, de evangélico, de uma roupa cristã, mas o coração é fechado para abençoar, é fechado para ajudar, isso é uma outra questão, né, isso é, ah, tal pessoa não anda com a roupa, é como os cristãos falam, mas tem um coração mais generoso, é uma outra questão, né, ser generoso, ser uma pessoa que ajude, que coopere, que, que abençoe a outro, é uma, é uma das ordenanças de Deus, é um dos notamentos, é o dom, o amor, a caridade, e assim por diante, mas a vestimenta, como foi lida aqui em 2 Coríntios 6,16, devemos entender que o nosso corpo também é templo do Espírito Santo, então a forma que nós andamos, a forma que nós nos vestimos, a forma que nós falamos, a forma que nós agimos, também está ligada, tem tudo a ver, a forma que eu visto, isso também representa muito, né, porque eu não posso andar semelhantemente aos mundanos, eu não posso andar de uma forma que eu venha, é, me assemelhar a eles, ou seja, eu tenho que procurar o máximo, fazer a diferença, no meu vestido, andar, e assim por diante, por isso que a vestimenta, ela é diferente, ela tem que ser diferente, no passado, passava alguém, até hoje, existe, mas se diferenciava, os cristãos, das pessoas, que não são cristãos, evangélicos, do não evangélico, pelas vestidas, pela roupa, né, ah, mas roupa não leva ninguém ao céu, mas a pessoa que vai morar no céu, sabe muito bem como se vestir, sabe muito bem como se vestir, ou seja, o Cleber está dizendo, mas a pessoa que vai morar no céu, sabe muito bem como se vestir, porque de lá, do mundo, nós já viemos, não é, é, já avisa que o apóstolo Paulo também, ele instrui as mulheres, né, que tinham a vida não exemplar, mulheres da vida, quando vinham para a igreja, aceitavam a Cristo, é, é, elas eram reconhecidas lá, na beira do cais, pelos seus cabelos curtos, então, alguém olhava e falava, não, aquela lá é, é uma meretriz, mas quando elas aceitavam a fé, conheciam a Cristo, era colocada sobre elas o véu, não é, por causa, é, é, dessa situação, muitas pessoas não, e a diferencial não ia contra elas, não ia dizer nada, porque no lugar da falta do cabelo, tinha o véu, tá certo? Mas aí, ela teria que deixar crescer o cabelo, até que o cabelo voltasse a ficar, o normal, né, então, pomos vestes adequadas, para este fim, ou seja, cada qual, vem aos cultos, com o uniforme que corresponde, isso falando da nossa igreja, a sua ordenação, assim, ninguém estará preocupado, preocupado, em se vestir, com maior elegância, que o outro, tudo em se vestir,